Bom dia para todo mundo. Agradeço para quem ficou até o final para poder ver a palestra. E eu vou falar aqui da minha experiência em estudar o Open Rupo, que é uma implementação Open Source do Heroku, que é basicamente uma loucura, uma aula de detói deles. Bom, vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Roger Leite, eu trabalho hoje na Actos, que é uma intermediadora de pagamentos online. A gente trabalha com o Ruby lá, recebe pagamento de diversos lugares do Brasil. E por sinal, a gente está contratando também. Quem se interessar com o Ray ou o Ruby, pode mandar um e-mail depois para mim. Eu deixei no final uns slides lá um e-mail do Actos. No Twitter, Roger Leite, eu escrevo algumas besteiras geralmente no www.unup4dev.org. É um blog técnico, às vezes sobre experiências de gerenciamento de software, a escrever alguma coisa baixonilha. Tem no ar também, junto com um amigo meu, com o Rodrigo Panache, o Rollo Games, que é um site que a gente resolveu montar nas horas vagas, que ajuda na troca de jogos. Então você coloca os jogos que você tem, e qual que você quer para cada jogo, ele avisa se tiver outra pessoa que faz o match certo, e aí a pessoa entra em contato e faz. E é um case legal também para a gente testar coisas novas aí no mundo. Bom, aqui o que acontece, vamos começar um lado mais sério na coisa. Eu comecei a trabalhar com o Open Roco no começo do ano, em abril, mais ou menos. Então eu tive que começar a dar uma olhada nos vários sistemas dele para entender o todo, que é o que eu vou detalhar mais. Eu comecei a fazer uma libra que se chama HTTP Monkey, no começo desse ano, que é um HTTP Client com uma interface fluente. E ele vai de encontro com a ideia do Faraday, que é um dos casos do GitHub, que é um esquema de colocar meter no HTTP Client. E dessa daí eu acabei começando a contribuir no HTTP I, que é um projeto Ruby também, que é uma interface para vários HTTP Clients. Então com uma interface única você consegue usar diferentes tipo HTTP Client, o Ruby nativo, e assim vai. Também tem XCOM, tem vários outros Clients, que é uma interface só você usa. E aí esse cara é um alemão que cuida do projeto, eu contribuo lá também, o Virecomi, então é da PMO. O Open Roco é um projeto distribuído no mundo todo, tem francês e inglês, tem uns caras malucos lá do Leste Europeu e tal. Bom, vamos lá. Antes de começar, seria legal também falar, porque assim, eu não sei quem que mexe com o PAS aqui, tipo, deploy alguma coisa no Eropo? Alguém tem experiência com o Eropo? Pô, pensei que ia ter mais, tudo bem. Bom, eu vou tentar dar uma contextualizada melhor quando eu estiver falando algo mais para baixo. Mas a ideia é exatamente a gente, o que acontece? A gente sabendo o que ocorre lá dentro faz com que a gente saiba quando usar e para que usar, um certo momento. Então assim, a ideia é que todo mundo tenha essa capacidade depois no final, dependendo de saber quando eu devo deployar lá ou não. Isso é um objetivo legal. E antes de começar, eu tenho que cair em algumas definições chatas de cloud, que são as siglas dela, do mundo cloud, para a gente poder ter uma base para saber aonde o PAS, que é o Platforms as a Service, se encaixa nesse mundo todo. Então a gente começa aqui com uma pirâmide clássica do PAS, onde a gente tem o IAS, que é o Infrastructure as a Service, aí vem o PAS, que é o Platforms as a Service, e aí a gente tem o SAS, que é o Software as a Service. No IAS... Ah, eu vou detalhar melhor cada slide. E aqui é o fator motivacional do mundo cloud, né? O Eike Batista fazendo um... O Infrastructure as a Service, o que que é? Amazon Web Service, Google, App Engine, Windows Azure, Hackspace, tem um monte. Surgiu um monte desde 2008, está cá, vem brotando um monte, até porque é um negócio muito novo e ninguém sabe direito qual que é o caminho que vai seguir, então está nascendo um monte. Apesar que a Amazon hoje já se consolidou como líder nisso daí. Mas basicamente é, eles te sobem uma máquina e te dão. Então é o software que eles chamam on-premise. O software on-premise é o que eu chamo. Mas eles te dão uma máquina lá, para você usar e você tem que fazer tudo. Você tem que configurar, você tem que mais querer e fazer tudo. Aí surgiu os Platforms as a Service, que estão em cima do Infrastructure. Então aqui a gente tem o Heroku como exemplo, tem o Webfog, Nodejitsu, até o Windows Azure, eu acho que até a plataforma da Microsoft tem esquema de depósito para Node também, que é uma maluquice, mas tudo bem. E aí aqui, essa é a camada. É a camada onde você, na verdade, provê plataformas, não só a Intra. Então você me dá o seu fonte e eu publico para você, você não precisa fazer nada. A ideia é exatamente essa. E você tem a camada no topo da pirâmide, que é o Software as a Service. Onde é Basecamp, acho que até o New Relic, Akamai, tem uns clássicos aí. Que é basicamente, você paga por uso. Você paga, você começa a usar na hora, então você não precisa instalar nada no local seu. Você tem um contrato ali, quase de boca praticamente, e você vai pagando a on-demand e tal. Pronto. Então, acabou as siglas, podem ficar mais sossegados. Já já vou começar a falar de código, então... Antes de começar a falar sobre arquitetura do Open Rupo, eu preciso falar de onde surgiu a ideia, de onde veio a ideia de fazer o Heroku. Porque o Heroku foi o pioneiro no lance de plataformas as a Service. e naquele caminho de estudar o passado para entender o presente, e se der melhorar o futuro, é legal a gente entender de onde veio essa ideia maluca de um PAS. Então basicamente é o seguinte, surgiu de você tirar as dores de cabeça do seu projeto. Por que? Acho que ele trabou. Acho que ele trabou. Mas é basicamente o seguinte... Aí, foi. 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 Ah, você foi na mão. Se eu apertar, você muda a onda. Vou ficar prestando atenção. Quando você precisa de Binary Assets, ou você precisa de logs, você precisa de um banco de dados, quando você tem um infrastructure service, você fala, pô, é fácil, vou lá dar um apt-get. Dá um apt-get, mais que ele. Dá um apt-get, mais que ele. Tá no ar. Quero usar, você joga aqui no upload mesmo e tá de boa. O seu chefe vai falar isso. Vai falar, pô, você vai pagar uma fortuna no Heroku? Pra quê? Sobe ali, dá um apt-get e dança. Manda bala. Só que é o seguinte, tudo isso é facinho até o momento que você precisa escalar. E a ideia da sua aplicação, dependendo do público dela, é fazer sucesso. Então você vai precisar escalar se você tiver que fazer um negócio legal. E no momento que você precisa escalar e você tem tudo numa máquina só, naquele quebra galho do apt-get é quando você se ferra. Você é mais educado. Tá bom. Bom, então quer dizer agora que você tá falando que o PAS é o Silver Bullet. Então ele resolve a cura do câncer, resolve todos os problemas da humanidade. não, nem tudo são flores, né? Você tem alguns lances que você precisa saber que não deve usar. Vem mexer com streaming. Desenvolvimento de server de games. Ué, cara, não deploy lá porque você não vai ter o que você quer. Você tem dados sensíveis, por exemplo, no caso a Actos trabalha com meios de pagamento, tem dados de cartão e tal, precisa de um ambiente CI e tal, você também não vai usar. Mas você tem um software da service seu web, independente da linguagem, se for Java, Node, Python, você consegue usá-la. Consegue usar fácil. Bom, foi daí que surgiu a ideia de fazer um Heroku da vida. Então é, você dá uma maneira de escalar a sua aplicação, você escala a sua aplicação de maneira fácil. Você bota lá no ar e o Heroku vai fazer isso pra você. Então você não vai ter essa dor de cabeça. Legal. Então, continuando na ideia da Inception ainda, a gente agora vai entrar na parte da arquitetura. Esse, no caso, é a arquitetura do Open Heroku, como funciona os sistemas distribuídos do Open Heroku pra poder simular um esquema ao Heroku. Bom, aí eu dividi... Ah, tá voltando aqui, acho que é ali do lado esquerdo do gráfico ali, desse gráfico muito louco que eu achei da Inception. Tem os níveis ali, que é a realidade e os Dream Levels ali. Então eu segui a mesma ideia em cada momento que você for fazer o... Vou dar um exemplo, melhor. É o fluxo. Bom, no nível de realidade, o que acontece? Você faz um git push e vai acontecer um monte de log lá no meio e no final você vai chegar à conclusão que ou ele funcionou ou não e você só quer dar um OpenHTP. É isso. O ponto de realidade nosso é esse. A gente só quer dar um git push e ver rodar. Certo? Então o que acontece? Acontece a primeira etapa que é do nome de OpenTheDoors. O OpenTheDoors, o que ele vai fazer? No momento em que você dá um git push, ele vai pegar a sua chave SSH, vai verificar, ver se você está lá mesmo, ver qual o nome do projeto que está vindo. Tem acesso a um projeto? Tem. Então beleza. Então continua. Então repassa pro API Server o lance do provision e depois o deploy. Enquanto isso vai mostrando todos os logs. Então o que é importante daqui? É checar as chaves, receber o git stream e repassar a chamada de provision deploy. A gente já aprofundou mais um nível. Então agora a gente vai pro próximo que é o de provision. Que é o Dream Level 2. Então o que acontece? Aqui nessa etapa acontece que ele sobe uma máquina virtual com LXC. Quem não conhece LXC é de Linux Container, que é um cara que é em cima do cgroups e ele faz um fork do... Ele roda uma VM dentro do kernel da pessoa. Não é uma VM. Na verdade ele isola um processo e fala que é uma VM. É isso, o LXC. Então eles startam uma máquina que ele chama de Build Container. Aí ele identifica o Build Pack que você está usando. Então como que ele sabe quando deployar uma aplicação Ruby, uma aplicação Node, uma aplicação Java, como que ele sabe fazer isso? Ele pega e dá um Identify Build Pack. Então ele sai varrendo os Build Pack que ele tem e cada Build Pack sabe se descobrir se o projeto é Ruby, se é Java e tal. Então ele vai identificar. No caso de um... Ele viu que seu projeto é um projeto Ruby, ou Rails no caso, ele vai rodar o Ruby Build Pack. Que nesse caso ele faz um bundle install, gera um arquivo do form, uma certa variável de ambiente e tal. Então assim que funciona esse processo de Build. E aí a gente vai ver que depois de tudo ele tarjeia isso e guarda no S3. Então no caso de sucesso ele continua. Aí vem a terceira etapa agora do InLevel que é o deploy. Então dado que aquilo tudo foi legal, teve sucesso, então você tem o que a gente chama de slug, que é o arquivo compilado, tarjeado no S3. Então ele manda esse slug, ele vai subir um base container, que é diferente de um build container, porque o build container tem um GCC, tem um monte de lib xml, tem todas essas coisas. Então lá ele usou aquilo lá para deployar as james local e compilou. Aqui ele estarta um base container que é um cara mais seguro. Não tem GCC, não tem essas tranqueiras todas, porque o arquivo que já vai vir, já vem com todas as dependências. Ele estarta o worker via form. Então o que acontece? O form, não sei se todo mundo conhece o form. O form é uma maneira de descrever sua aplicação em process type. Então você fala aí que tem um web e funciona assim, um worker via assado e tal. E o Ero usa isso para você saber aonde você quer escalar. Mas eu falo um pouco mais na frente disso na parte de filosofia. E no final, quando tudo deu certo, ele notifica o HTTP host. Tudo deu certo não. Às vezes pode ter dado errado, mas ele notifica o HTTP host também. Ele fala, ó, tem uma rota nova nesse slug aí que você mandou. Ele pode estar respondendo ou não. Bom, essa é só a parte falada do processo. Então eu acho que antes de jogar um diagrama desse na cara de todo mundo, eu acho que eu precisava falar um pouco, desabafar um pouco de todo esse ciclo aí. Aqui, esse diagrama eu peguei do Everton emprestado numa palestra dele do Levin Sampa. Acho que ele falou em mais detalhes sobre cada componente. Eu estou falando de uma maneira mais global sobre isso. Eu acho que você pode... Então, repassando aquilo lá tudo agora com diagramas. Eu acho que talvez tem pessoa que é mais visual que pode ajudar. Então, o que acontece? Tem aquele processo onde você cria a sua conta que geralmente cai no portal. E esse portal registra no API Server. Aí tem aquele momento que você faz um alt login no Eropa. Então ele bate no API Server e vê se é você mesmo. E aí você sobe a sua chave. Então é tudo ali, batendo no API Server. E no momento que você dá um git push a primeira vez, ele cai no componente que chama git mouth, que é uma aplicação em Python. Essa daqui, mas tem uma versão do Everton também em Elixir agora. Aqui é um Python que conhece a SSH. E aí ele faz aquela parte de validar os usuários e manda o comando para o API Server. Então essa é aquela primeira etapa que eu chamei de Opendedor. Aí vem aquele momento do Provision. O Provision... Imagina que ele é a segunda etapa do diagrama. O Provision tem foco naquele server ali, que tem um highlight ali. É o Dynarhost. Então nesse momento o Provision o que ele faz? Ele sobe o LXC de build container. Roda o lance do build pack, gera o slug, sobe para um S3. E pronto. Se tudo deu certo, você vai ter um slug no S3. É isso. Esse é o Provision. E aí tem a segunda etapa. Tem mais uma etapa. Acho que... Vai, foi. Que é o momento do deploy. É onde já tem o slug gerado. Ele sobe outro container do... Ele sobe um LXC container em outro da Anahost, que é aquele limpo, seguro, entre aspas. E aplica o slug lá, deixa disponível, avisa o HTTP routing lá. Então o que acontece? Quando a gente está acessando da internet aqui, tem um user ali em cima. Ele bate aqui num... Ali está como internet, né? Mas ali vai ter uma rota do Eroko que... Tem uma rota do Eroko onde distribui para o Zynarhost seu que vale a sua aplicação. Então essa é a etapa de deploy. E aqui é o overview de novo. Então eu tinha... Estava separado no meio, os dois desenhos. Isso daqui é o que acontece. Ali é o... O lado esquerdo é o lance do git push. Como que ele faz para atualizar? E do lado direito aqui, simula acesso à... Vindo da internet. Ponto. É isso. É isso que acontece no meio do git push. Agora, o que acontece? O Eroko, um dos grandes lances legais dele, no caso, é você dar um scale no processo web. Então você pode ter um processo web respondendo a uma requisição. Você fala assim, agora eu quero que quatro workers meus respondam pelo web. Então como que você faz lá? Eroko scale web igual a quatro. E o que acontece internamente aqui nesse momento? Vem o comando ali via API server. Ao API server avisa o Dynarhost aqui, que tinha um worker só. E ele fala assim, sobe mais três instâncias desse cara aí. Aí ele vai subir. Vai usando um slug que está no S3. Subiu o seu projeto, avisou o gtp-routing. O routing já faz o proxy automático para as quatro máquinas. É assim que funciona o esquema de scale. Entendeu o fluxo? E é da mesma maneira para diminuir também a parte do scale. Você pode dar um scale ou um scale igual a zero, ele vai limpar todos os LXC e deixar no ar. Uma outra vantagem desse modelo também, como você tem os slugs compilados no S3, você tem lá um Eroko releases. Então cada push desse gera uma versão. Então você pode dar um rollback. Se você subir uma última versão e ficar com alguma merda e você não conseguir identificar, você pode falar Eroko, usa, release e pá. V5. Então ele já pega aqui, sobe de novo aquela versão antiga e já deixa no ar disponível para você. Então você tem toda essa parte automatizada aí de imagem. Eu acho que é importante falar também do LAN. Você viu o Docker na cozinha do LAN. tem uma nova geração de PAS vindo com essa ideia de usar o Docker e tal. O Eroko é um jeito mais antigo, mais old school de fazer. E o Docker é em cima do LXC, né? E o LXC é em cima dos Cgroups e o Red Hat. Acho que já tá bom. Bom, o que acontece? Se tudo isso der merda, em algum momento, ou durante o deploy, vai pro LIMBO. Então você vai, no final das contas, você vai ter uma máquina que não tem, não tá disponível, não tá fazendo e tá no LIMBO. Exatamente essa situação. E a única maneira, a sua única chance de escapar LIMBO é ver nos logs pra tentar ter um cheiro do que aconteceu. Então assim, você fez um push lá, explodiu, provavelmente a primeira vez que você estiver fazendo vai explodir. É normal. Não se apavode. Dá um Eroko logs. Eroko logs menos T. Também é seu amigo. Então lá você consegue, lá o Eroko fala o que aconteceu em cada processo desse. Agora que a gente já sabe qual que é o ciclo de vida de um pacote. Você também tem a opção de fazer um Eroko run-bash, onde você cai no seu worker direto. Você pode rodar reiki lá, ver log e fazer o diálogo. Bom, essa foi a parte mais pesada, foi a arquitetura. Foi a arquitetura do OpenHooko e dos componentes. Ah, eu queria te comentar, a maioria daqueles componentes lá é um Node.js, que não foi feito usando o Promises que o Vinicius comentou hoje. Pelo contrário, é um callback real do demo. Bom, as filosofias... O Eroko, ele chegou onde está hoje, porque o cara, o criador do Eroko, Adam não sei o que, que pintou ele preto, ele tem algumas filosofias meio loucas, que ele coloca isso a fundo na empresa dele, que eu acho muito legal a gente entender. uma delas ele chamou de Unix Process Module to Web Apps, então assim, aquele esquema todo de você poder escalar, na verdade existe um modelo para aquilo, que é um modelo de escalonamento vertical por processo. a gente vai entrar mais detalhes no próximo slide. Ele tem um conceito que chama Epimeralization, que não tem uma tradução em português essa palavra, mas é um lance de você melhorar continuamente um negócio, também vai ter mais um desses. Não tem inglês também. Também não tem, né? É uma palavra que não tem em nenhum lugar impressionante. E todo mundo usa, né? É isso, né? 12 Factor App é um guia desse cara também, que pintou ele preto, o dono do Eroko. Nenhum preconceito que pintou ele preto, não faço. Não cobri a mão, só a referência. É, não, foi que marcou aquilo lá, que eu fiz uma palestra dele e ele marcou isso daí. Bom, Unix Process Module to Web Apps, na verdade então é esse conceito de você. ter o Process Type e você ter os process, né? Da sua aplicação. Então o que é um Type? É uma maneira de você definir uma tarefa da sua aplicativa. Então você tem um cara lá que é Web, então o que é Web? Ah, Rails S e tal, tal, tal. O que é Worker? É um Sidekick consumindo filo assim. Ah, eu quero ter um Priority Worker, por exemplo. Então você definir Priority Worker, é um Sidekick comparando Mega Ninja, ou você pode colocar um Macron também. Você definiu os Process Types. Legal. O que você ganha com isso? Você pode escalar só o Process Type que você precisa. Então às vezes a sua aplicação Web responde legal com dois Worker Web, mas na hora de processar toda aquela informação em background, precisa de muito mais Worker do que a parte Web. Então você sobe quatro Worker para ter essa escalabilidade. ela ajuda isso. Tá tudo bem definido nesse post do cara, hein? Tá de 2011 essas coisas aí. Então a maioria das coisas que eu tô falando aqui é de 2009, 2011. O que hoje parece ser muito claro, o cara já vinha falando isso desde 2009. no mínimo vai parecer um mendigo visionário, né? Mas tudo bem. Bom, e-formalization. Então ele é o lance de você ter a habilidade, né? De melhorar a tecnologia daquilo que você vai fazer mais e mais com menos e menos, até que você consiga ter tudo com nada. Essa definição é muito boa, gente. É uma loucura, mas assim que a gente fala um exemplo, eu dar um exemplo, fica melhor, fica mais fácil de entender. O exemplo que ele dá é mega legal, que é o seguinte. Nos anos 60 a galera ia ver filme de carro. Então você ia de carro, colar isso nos EUA. Vê carro tal, tinha aquele telão tal, via filme assim. Nos anos 80 surgiu o videocassete. Começou a vir os locadores. Então agora você podia ver no conforto da sua casa, ir na locadora, dar um filme. Veio o DVD, Blu-ray e melhorou a qualidade. Legal. Hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem o Netflix. Então você não precisa nem mais sair da sua casa. Você tem a locadora lá e você dá um play. Então é exatamente isso que aconteceu no caso da evolução do vídeo. Ele chegou num ponto onde você tem cada vez mais com menos. Hoje você pode ver o Robocop em qualquer momento no Netflix, né? Coisa que há 20 anos atrás você falava, isso é uma loucura. Apesar que nem ia ter 20 anos. Então a ideia é exatamente essa. Você evoluir, achar um tópico para evoluir. A maioria dos produtos tem isso por trás. Isso é muito legal saber, conhecer. É mais complexo por trás, mas é mais simples no tipo de entrega para os usuários. Exatamente isso. Bom, 12 Factor App. O 12 Factor App, ele é uma metodologia para montar software as a service. Para montar aplicativo software as a service. Apesar desse tema, dessa frase parecer ser polêmica, ela vale muito a pena para quem não monta também as a service. Porque ela te dá um guia muito legal de como você estruturar a sua aplicação. Então ele tem aqui, na verdade são 12, então são 12, são 20? 12. 12. 12, isso. 20 acertamente. Tudo bem. Eu só deixei 3 ali como exemplo, porque esse daqui também daria outra apresentação, só o 12 Factor App. Apesar que da onde eu tirei o diagrama do OpenRovô, que é do app que estão lá, ele detalhou melhor também o 12 Factor App. No final deixei um nome de link lá, depois eu falo melhor disso. Bom, um dos 3 apps que eu escolhi, um é o seguinte, dependências. Então a sua aplicação, independente da linguagem que for, não importa se é Ruby, se é Node, se é Java, você tem que ter uma maneira de você especificar as dependências dela. E automatizar isso, uma maneira de instalar e de usar. Então no caso do Ruby, a gente tem Ruby James, tem o Bunder, né? Tem o NPM no Node. Tem o Composer no PHP, o PHP tem. Tem o Composer. Tem o Maven no Java, que é assustador. Existem já esse conceito espalhado, mas nem todo mundo usa. Então é importante você saber como definir as dependências, porque é a maneira de uma plataforma saber aplicar isso no seu projeto para poder deployar automático. Config. Apesar de ter um software que costuma ser polêmico, acho que depende muito da linguagem de quem usa, mas ele prega que a config tem que ser variável de ambiente. É a maneira mais universal que tem, dependente da linguagem, de você pegar uma config. Toda linguagem tem acesso ao GetEnvy, o System GetEnvy da vida. Então deve ser a maneira mais fácil de você aplicar a config. E depois que você começa a pensar melhor, até faz sentido. Você não precisa ficar se matando com um monte de arquivo, nem nada. Ou você coloca os variáveis no local, dá um search e sobe. É muito mais simples você não precisa ler arquivo, nem nada. Então é legal. E tem bastante tópico desse que você vai lendo, e você vai meio que vai caindo a ficha. É interessante. E o conceito de Back-in-Service. Back-in-Service é importante você reconhecer as dependências do seu projeto. Porque às vezes ele vai crescendo e a gente não dá valor para isso, mas o seu projeto, na verdade, ele sempre vai depender. Depende de um Redis para fazer alguma coisa, depende de uma SQL, depende de um S3 para subir o piloto de imagem. Então você tem que ter isso bem identificado. E como você integra isso da sua aplicação com esses caras? Via variável de ambiente. Então, é o que acaba aqui assim. Para você colocar a sua aplicação num PAS, num Platform of Service, você acaba tendo ela muito mais arquitetada. Bom, ela está muito mais bonita, entre aspas, arquiteturalmente, do que o normal. E no caso, mesmo que você vá montar um software as a service, eu acho que vale a pena a leitura, porque é aquilo que eu te falei. Ele te dá umas ideias novas de como você arquitetar a sua aplicação, para que caminho você seguir e tal, tal, tal. Tem bastante ideia legal. Bom, esse é o penúltimo slide, tá, mas deve estar cansativo. Mas é o seguinte. Aqui eu fiz questão de deixar alguns links direto, para quem quiser depois se aprofundar mais. Em algum momento eu vou subir no SlideShare para tratar isso. Eu deixei alguns temas ali do Wiki. Tem um artigo legal do Heroku, que descreve também legal esses componentes dele. O OpenHooko, na verdade, foi feito tudo baseado nesses artigos do Heroku. Então, o cara começou a ler, começou a desenvolver. Deve ser um louco, lunático. Tem um link do 12 Factor Apps e o OpenHooko, que é a apresentação do Heroku, no Devin Samba, que lá ele detalha melhor cada componente. Tem os lances filosóficos que eu comentei. Tem essa palestra de Cloud Service, do Adam Wings, que é o cara que é o Don Leroux, que é de 2009, caso não me engano. Não lembro se tem o R ali, mas tudo bem. Que ele fala desse lance da outsource, da headshake e tal, não sei o que lá, que ele fala da onde veio a ideia de surgir um PAS. O link do 12 Factor App, que é um manifesto na web. E no final eu não podia deixar de esquecer de um lance que é mega importante também na filosofia do próprio Heroku, para ver onde ele chegou, que é o Remix. Isso daqui é um TED Talk de um cara que fala sobre música. Ele fala que ele consegue provar, historicamente, que toda música, na verdade, foi baseada, geralmente, em algumas outras músicas. E ele levanta um debate que é mega legal, que é sobre o Remix de ideias, na verdade. Um dia você fala que uma nova ideia nada mais é do que várias outras ideias misturadas e transformadas. E ele falou isso para a música, mas o Heroku aplica isso no software, no desenvolvimento. O que eu acho que é muito legal, que é exatamente o boom do Open Source com o GitHub que a gente tem hoje, você ter uma ideia, você ter esse lance de Remix bem na cabeça, você fica livre para criar o que você bem entendeu. A primeira coisa disponível. É isso. Acabou. Se não tem ninguém dormindo ainda. Aplausos. Vou deixar aqui o link da Pacto, um e-mail aqui para quem quiser mandar currículo para a AXO. Não sei se tem alguém procurando emprego, a gente está contratando lá o Prometinho, o Prometinho, mas quem não tiver erro, quem quiser. Aí o e-mail pode mandar, a gente vai ver com o maior carinho lá. E tal, perguntas. Fernando, só para complementar, se alguém quiser ver alguma implementação Open Source de Cloud, dos conceitos que você falou, que eles estão presentes em código, é o Cloud Foundry. Ele é uma plataforma PAS completamente open source. Você tem que ter bastante dinheiro no EC2 para fazer o deploy dele, porque ele manda várias máquinas. Mas o código Open Source, você pode ir lá e ver como é que é a implementação. Tem outras relacionadas, tem um distribuidor muito pessoal. É verdade. É LGC agora, o código. É LGC ou é... Eu acho que é um próprio, cara. É que um norueguês doidão escreveu lá, em cima do C Groups. É, vamos lá. É LGC em cima do C Groups. Todo mundo acaba caindo no C Groups. É, eu quero falar. Eu estou falando do esquema também. Não é virtualização então. Não. Tem um da Red Hat também, que é Open Shift também. É Open Shift. É, mas Open Shift ele é mais EAS. É. É mais o quê? Mais EAS. Uma pegada mais EAS. Mas ele tem um conceito, gente. Ele tem os cartas, gente. É, esses conceitos de EAS. É, tem um PAS. É, mas é isso. É, tem o pessoal da Red Hat Lógico e tem um PAS. Deixa eu devolver. Ah, tem mais alguma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? É, você chegou a olhar a coisa do Docker, por exemplo? Ou não? Cara, deu uma olhada de leve ainda. Mas eu estou deixando o Docker na mão do Everton aí. Ele está dissecando o cadáver lá. Toda vez que eu chego, está o Docker na mesa lá. Ele está com uma serrinha diferente. Algum membro lá. Ah, eu esqueci de comentar também no nosso caso. O RolloGames que eu falei do começo lá. Acho que ele não vai... Vou botar tudo isso. O RolloGames nosso que está no ar, que é o esquema do Docker de jogo. A gente chegou num esquema que a gente deu o nome hoje de mendigagem virtual. Que a gente conseguiu distribuir ele em várias contas free. Então a gente conseguiu um ano. Ele está deployado, por exemplo, com uma conta do Heroku na parte web. Com outra conta para Worker. Está o MySQL no RDS com uma conta free na Amazon. Tem um Redisk, às vezes é um free no Heroku também. Que massa! Ah, o S3 também a gente conseguiu um ano grátis também. Então está tudo lá. Era um sistema todo distribuído para mendigagem virtual. Claro! Usou no Google OS também. Free para mandar e-mail. Ah, é verdade. A gente usou o Google para mandar e-mail também. Vocês usaram o OpenShift também? Tem pinga no Heroku para Google. Vocês usaram o OpenShift também? Tem três servidores gratuitos no OpenShift. É bom saber. Porque na hora que o Heroku expulsar a gente, a gente pode migrar para lá. Um dos criadores do OpenShift tem a ideia de criar um PRS baseado em crowdfunding para projetos open source. A ideia é que você possa subir um projeto para lá e as pessoas vão financiando a infraestrutura para rodar o projeto. Pagar com doação. Você paga o seu projeto com doação. Bom. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.